O Superior Tribunal de Justiça vai julgar a existência ou não de dano moral por falha nos serviços de telefonia fixa. Mais de 20 mil ações aguardam o julgamento. Paulino sempre teve telefone fixo em casa e para a surpresa dele, a empresa de telefonia alterou o plano de serviços sem que ele soubesse. Eu fiz um plano com a empresa de telefonia e ela cobrou a mais e eu não consegui pagar e meu nome está sujo até hoje. Marlene também passou por um problema parecido. Eles aumentaram e não comunicaram, né? E isso já aconteceu várias vezes, não só uma vez só.